Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Dila do canal Dila de Acordo. Pois é, a Dila faz vários tipos de receita, principalmente receitas típicas aqui da Bahia, cada comida, muitas muquecas, muitas coisas gostosas que você vai amar aprender, viu? Mas a Dila hoje não está aqui para fazer comida típica da Bahia, a Dila hoje está aqui para fazer uma farofa natalina. Quem já comeu, gente, a farofa natalina com amendoim e castanha, tá? É uma delícia, viu? Então, quem não sabe fazer uma farofa natalina com amendoim e castanha, a Dila vai ensinar a fazer agora. Então, vamos para a receita? Vamos lá! Olha só, gente, aqui tem o amendoim, ó, eu coloquei 200 gramas de amendoim, aqui tem 100 gramas de castanha, que eu vou colocar muito, 2 colheres de manteiga, aqui tem 200 gramas de passas, aqui tem 2 cebolas pequenas cortadas, aqui tem 3 cenouras, eu já botei aqui para vocês verem o tamanho da cenoura, aqui tem 2 copos desse aqui, que tudo mesmo com ele, né? De farinha. Então, como é que a gente vai fazer essa farofa? Primeiro, a gente vai colocar aqui, ó, eu vou colocar este, a manteiga e a cebola aqui, gente, para dourar. Enquanto a manteiga, já começou a dissolver, tá vendo? Enquanto a manteiga com a cebola doura, deixa eu dissolver que eu vou jogar a cebola. Enquanto a manteiga e a cebola doura na manteiga, eu vou bater aqui o amendoim, junto com a castanha no lubrificador e já, já, eu mostro para vocês como é que vai ficar e como é que a gente vai fazer essa farofa, viu? Prontinho, gente, olha só, vamos pôr essa cebola já. Gente, eu quero falar para vocês, essa farofa, eu estou fazendo essa farofa, é um grupo de parceria das meninas do YouTube, cada uma vai fazer um prato de... com a festa natalina, do Natal, né? Eu escolhi a farofa natalina, que é uma farofa afrodesia, está com uma amendoim castanha, que é muito boa, viu? Mas as meninas estão fazendo também, muitos pratos deliciosos, são sobremesas, são boas, são várias coisas que elas estão fazendo também, que é muito boa. Então, esse grupo é uma ex-menina muito top, cozinha de mão cheia, e o Dila vai deixar aqui na descrição do vídeo o link de cada uma delas, para vocês irem lá, olhar a receita delas, para vocês verem que são muito deliciosas, viu? Então, vamos para terminar a receita agora? Olha só, a cebola já está dourada com a manteiga, Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai colocar aqui, ó, as três cenouras que eu falei para vocês, ó. Gente, essa farofa é afrodesia, está uma delícia, muito, muito deliciosa. É, às vezes a pessoa diz assim, pô, eu gostaria de fazer uma farofa diferente, né? Para colocar na ceia do Natal, com peru na mesa, fica muito bonita. E, olha só, o amendoim e a castanha, que eu já passei no liquidificador, já fiz o pozinho, e agora a gente vai acrescentar aqui, ó, o amendoim, a castanha, e a gente vai acrescentar junto a passas. Então, a gente vai acrescentar passas, e agora a gente vai acrescentar o quê? A farinha, olha bem que topa, gente, fica essa farofa. É muito gostosa, viu? Hum, para comer com arrozinho, hein, um peru, vai ficar show de bola, viu? Pois é, Dila está fazendo essa farofa. Agora vamos colocar aqui, ó, na medida dessa de sal, ó. E o sal é a gosto, viu? Vocês provam aí, se o sal estiver bom, vocês deixam, se estiver pouco, vocês colocam mais um pouquinho. O importante é o gosto de vocês. Essa farofa, olha que delícia. Pois é, é bem afrodesíaca ela, viu? Vocês vão gostar, viu? Prepare para correr depois, que ela é bem forte. E outra coisa também, pera aí, gente, quem não tiver castanha, que às vezes a castanha tem lugar que não tem, né? Aí vocês podem acrescentar só amendoim, que fica gostoso também, sabia? Então fica aquela farofa com aquele gostinho de paçoca, que é muito bom. Então a gente vai fazer o que, com a vida um pouco grande, né? Vou acrescentar um pouco dessa farofa aqui, ó. Ela já está pronta, está vendo? Como é uma farofa muito simples e bonita, ó. A pasta também é a gosto. Quem não quiser, não coloca a pasta, entendeu? É a gosto. E outra coisa também, eu fiz, É, o ano passado eu valei uma cenoura, uma beterraba também. E coloquei, esse ano eu não quis botar a beterraba, mas quem quiser também, fica muito boa a beterraba ralada, sabia? Junto com a cenoura. Fica muito top. Então, olha só, que farofa maravilhosa para vocês colocarem na mesa, ó. No Natal, para comer com peru. Eu garanto que a visita de vocês, a família de vocês, vão dizer, gente, que farofa maravilhosa é essa? É muito boa, muito gostosa, e além de ela ser muito gostosa, ela é bonita, né? Uma farofa muito bonita, né? Então, a gente faz o quê? A gente vai colocar aqui a flor, para a gente esperar como ficou essa farofa, como eu dizia, está muito gostosa. Eu não peguei o prazo naquela hora, né? Eu vou pegar a flor agora, mas a gente vai olhar como é que ficou essa farofa. Olha só, gente. Ainda tem aqui a medida da... Ainda está a medida aqui da... da cenoura, ó. Está vendo que são três cenouras, então... Hum... Ó! Deliceosa, tem um gostinho de... Um gostinho de... de farinha com a paçoca. E aí, é uma farinha bem farradinha, muito gostosa. Então, gente, o prato é esse. Minha farofa natalina. Espero que vocês gostem dessa farofa. façam aí. Quem gostou da farofa, meus amores, deixem aí o comentário. Dile a vocês da farofa que o comentário de vocês é muito importante. É... Deixo o positivo de vocês aí, ó. Como quem gostou do vídeo. Quem quer ir paraquedas no canal, ó. Se inscreva. Aperta o botãozinho vermelho aí embaixo. E... Então, gente, é isso. Quero mandar um grande beijo para todas as minhas amigas, todas as minhas parceiras, que a gente está fazendo cada um prato. Gente, vão lá dar uma olhada na receita delas, viu? Quem está querendo fazer alguns pratos gostosos, de sobremesa, algumas coisas diferentes, o link vai estar aqui na descrição. É só vocês apertarem que vocês vão aprender a fazer muitas receitas deliciosas, viu? Então, é isso. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Fui!